E agora a gente volta a falar de carnaval. Ontem foi dia de folia para a criançada. Pois é, muitas aproveitaram a tarde de matinê para dançar e se divertir com fantasias e muitas brincadeiras. Pouco a pouco foram chegando princesas, fadas e bailarinas. No salão faltaram vilões para tantos super-heróis. No domingo foi dia de matinê e a criançada aproveitou a folia. O que você mais gosta do carnaval? Gosto das brincadeiras. Eu estou gostando de tudo, da música, da bagunça, de tudo. Eu estou amando. Entre tantas fantasias, algumas mães se empenharam para fazer uma indumentária para lá de original. Caso da Mariela e da filha Clara, que estavam de unicórnio. Eu sempre gosto de fazer, tenho esse costume de fazer nas datas especiais. E dessa vez eu resolvi, na última hora, fazer e deu certo, acabou dando certo. A criançada se divertiu a beça, mas as marchinhas embalaram também os filhos, pais e até os avós, que encontraram uma boa desculpa para invadir o salão. A gente vem trazer os netos, mas a gente aproveita também, que eu lembro da minha época, né? Já faz muito tempo. Dá para se divertir um bocado. Ah, com certeza. E até aqueles pais, que fazem a linha mais durões, se renderam à folia. Ah, não teve jeito, né? Nesse dia bonito aí, vim trazer meu filho, o primeiro carnaval dele, e trazer aqui na matinê para ele curtir um pouco. A matinê do iate já é uma tradição no carnaval londrinense. Dois dias de festa são reservados às crianças. O domingo e a terça-feira, quando tem até um concurso de fantasia infantil. Já hoje, a folia é para os adultos, mas todos os 950 ingressos já foram vendidos. A procura está grande, mostra que o carnaval não acabou, a crise existe, mas nós precisamos de festa, nós precisamos de paz e nos divertir. Muitos pais só aproveitam as crianças como desculpa para poder brincar também. É, para pular o carnaval também. Tchau, tchau, tchau.